Música Os deputados estaduais receberam na tarde desta terça-feira o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, em uma sessão especial que tratou sobre a situação do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência em Santa Catarina, o SAMU. A convocação foi proposta pelos deputados Bruno Souza e Gessé Lopes, com o objetivo de levantar informações referentes ao contrato celebrado com a empresa OZZ Saúde, responsável pela gestão do SAMU desde julho de 2018. A preocupação dos parlamentares é com divergências em questões contratuais entre a secretaria e a empresa que poderiam comprometer a qualidade dos serviços ofertados à população. André Mota esclareceu que o Estado está com o pagamento em dia e que fez todos os reajustes anuais. Nós estamos absolutamente em dia com a empresa quando se busca no portal da transparência o que está empenhado, o que está liquidado de recursos financeiros. E por ser justamente tão essencial esse serviço, nós estamos articulando o plano de contingência para que as inconsistências sejam resolvidas, sem prejuízos maiores ao serviço e trazendo de volta a qualidade que esse serviço merece e o respeito aos seus integrantes do corpo funcional e à sociedade catarinense. O secretário também explicou os principais impasses no contrato. Lá no início tínhamos a intenção de fazer uma migração das lois centrais de regulação para uma central única, isso não ocorreu e também isso foi trazido para o contrato. A licença de uso e manutenção também do software é apontado pela empresa como não constante no contrato, mas o nosso entendimento é um pouco diverso disso. A migração do sistema CR-SAMU para linguagem PHP também era uma obrigação inicial que ela não foi cumprida. E algumas outras discrepâncias que estão ou não concordância com algumas questões que estão colocadas aí. Como a empresa OZZ Saúde não participou da discussão, o deputado Kennedy Nunes propôs a realização de uma audiência pública para tratar da questão. A minha intenção, deputado Zé Milton Schaefer, que é o líder do governo, é a gente colocar frente a frente para a gente tirar as dúvidas, porque nessa versão do governo e na versão da OZZ, estão diversos funcionários do SAMU que estão desesperados por conta de uma série de colocações. Eu tenho aqui três laudas de irregularidades da OZZ que eu queria perguntar para os dois. E agora eu fico prejudicado. Então, portanto, já estou vendo com o deputado Nunes Sareta a possibilidade de a gente fazer uma audiência pública, porque é hora da gente... Eu sei que a intenção do deputado Bruno e do deputado Gessé também foram essas, para a gente tirar as dúvidas, mas só ouvindo um lado fica complicado. O secretário André Mota Ribeiro afirmou que em qualquer ameaça na descontinuidade da prestação dos serviços pela empresa, o Estado vai agir. Por se tratar de um contrato de serviço emergencial, nós temos mecanismos jurídicos para obrigar a empresa a manter por um período essa oferta de serviço, até que se possa, na eventualidade de uma ruptura unilateral, organizar que o Estado possa assumir, então, essa função. Lembrando que nós temos capacidade logística e podemos, eventualmente, em caráter emergencial, assumir os contratos, assumir a gestão do processo, até que se defina um modelo mais adequado, eventualmente mais justo e que torne as coisas mais claras. Mas o fato é, tem um contrato ensinado, o valor é global e o serviço tem que ser prestado. Na ameaça de descontinuidade, nós tomaremos providências cabíveis. O deputado Bruno Souza avaliou a participação do secretário e destacou que o parlamento vai continuar atento à questão. Acredito que foi muito proveitoso, porque tínhamos perguntas que foram esclarecidas, tínhamos questões que precisavam ser atendidas, e agora o que nós faremos é pegar as respostas dos dois secretários de saúde e fazer um confrontamento com as alegações da empresa. Nessa guerra de narrativa, o que nós não podemos é prejudicar a população que está na ponta. Nós temos que conseguir resolver isso de forma a manter o atendimento sem comprometer o atendimento da população. Legenda Adriana Zanotto